Uh 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 uuh uh Uuh uh 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 uuh 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 Uh uh uuh Chora, voce foi, fim de e é só me fei chorar Chorando você foi que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Esse é só no mar, guardarei no olhar, o amor vai querer encontrar Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar Chorando você foi que um dia só me fez chorar Chorando você foi que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar O amor vai querer encontrar Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um morro que um dia não soube cuidar